Vai vir aqui agora o meu especialista em moda íntima O meu especialista em moda íntima Que vai falar sobre o caso do cara de calcinha Cadê o cara de calcinha? Tem imagem do cara de calcinha? Olha lá, tinha que mostrar a cara, tinha que mostrar a cara Não, o que é isso? Ei, tira isso daí, tira isso daí Nem, 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 que coisa feia, meu Deus Fred Silveiro, o cara furtava A calcinha e depois fazia aquilo ali Não, não é possível, explica isso aí pra gente Pois é, Branquinho, cada um com seus fetiches, né? Nesse caso desse peão aí, lá em Doverlândia Ele furtava essas calcinhas que na maioria das vezes Estavam estendidas ali secando Principalmente nas residências Ele passava, via a calcinha lá, entrava e ó Só que não satisfeito, ele colocava todas essas calcinhas no rosto Tirava foto e mandava em grupos de WhatsApp da cidade Olha o tanto que o cara é tonto da cabeça E o pessoal começou a estranhar, começou então a mandar pra polícia A polícia descobriu que esse rapaz Ele invadia algumas casas E furtava essas calcinhas como uma espécie de fetiche E furtou muitas calcinhas mesmo Colocava essas calcinhas no rosto Tirava essas fotos Achando que estava fazendo a maior vantagem do mundo E começava a compartilhar essas fotos com diversas pessoas Até algumas mulheres, donas das calcinhas Chegaram a receber essas fotos Onde ele colocava a calcinha no rosto ali Numa espécie de exposição mesmo da pessoa dele E aí mandava essas fotos em redes sociais E também alguns aplicativos A polícia descobriu, Branquinho, que além das calcinhas Que o taradão aí furtava Ele chegou também a furtar alguns objetos Como bolsas e perfumes em algumas residências Mas só que esses objetos foram aí em menor valor Menor quantidade Já as calcinhas, o bicho tinha uma tara de doido E aí furtava as calcinhas em tudo quanto era lugar Era calcinha velha, calcinha nova Calcinha furada, calcinha sem furo De renda, calçola Tudo que ele encontrava, ele levava pra casa E aí dava um jeito de colocar no rosto ali E publicava as fotos Eu já tinha visto de tudo Mas um tarado da calcinha desse jeito E tonto igual esse É a primeira vez, viu, Branquinho? Meu Deus Coloca o Vando pra nós aí, Ale Bão demais da conta O Vando recebia as calcinhas As meninas jogavam Aí o Vando falava que às vezes as calcinhas vinham limpas Às vezes não vinham Aquela coisa toda Mas elas jogavam Esse aqui não Coloca a cara dele aí Ele além de furtar Ele ainda, ó Enchiava calcinha na cabeça Fazia de máscara De coisa Ó, o que que é isso, gente? O cara foi um topzinho de calcinha Topzinho de calcinha, bicho Cria vergonha, caboclo Meu Deus Um caboclo desse não é muito certo das ideias, não Você não é muito bom que o volto na cabeça